Caralho Levanta a mão, droga E a mãozinha pra cima Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Se não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rimas em 3, 2, 1, prima Sério aqui na facunção Tô vendo que tá com a camisa do timão Só que infelizmente eu sou avião E você vai conhecer a caça desse gavião Não, até porque eu falo que você é sem graça Cê não é gavião, você é cegarça Então você sabe que eu não tô de cantinho Come bosta, rola bosta Porque cê é só do timinho Na verdade, mano, você não é touro Alimento e rima é igual ouro Se eu sou avó dosta, na verdade, na proposta é Eu sou capoeirista, cê me chama de besouro Me chamo de besouro, pode crer E aí, besouro, avô aí pra gente ver Só que você não tem que estar de muito menos Se você chegar Aê, parceiros, só que você tá fanguando Eu posso não piar, mas se eu te picar Cê sai chorando Essa que é a pista E é sem sorte Não é minha dosa que vai me definir forte Lá, ele, parceira E que dá o que? Que tá roida? Passa essa ideia pra você Noventa essa ideia Porque eu falo na proposta Deixa pra você Com esse fã de bosta A ideia que você tá mandando Na última vez tava apanhando Porque a Levis que vai sem medo Eu não uso minha picada, parceiro Eu uso dedo Vinha, usea Vinha 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 Vai,つa Quer usar o dedo? Isso não tá bem Eu uso outra coisa muito forte Que você não tem Então vai fazer isso Não, vai, vai Vamos parar com a pedração Pra não dar problema em casa Foi Bear Faz Pra ele Pra ele, parceiro Puxa! Aê! Aê! Tá pronto! Que isso! Para a gente rima! Para o que gostou das imaxi, Revisque! Para o que gostou das imaxi, Zulusão! Zulusão, um a zero na batalha da leste, tudo que for! Opa! O quem? Zulbby! Aê! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Aica rica vem! Eu tenho 3, Eu tenho a mão pra cima! Ei! Xê! Eu te chamava aí O que é batalha da MC? Um ataque aos rolandeos! Se não se querem ver! Zulbby! Eu tenho batalha de MC, um atacar ao rolandeo! Você quer ver? Ser que? Vou! 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 Vamos também gravar! E mais em três, dois, um, cima! Só pra você entender, você veio com essas suas teias erradas Só que a gente não tá prosseguindo Até porque você sabe que eu não tô sorrindo E a derrota agora você tá sentindo Eu não tô sentindo, meu parceiro já cortou Esse exercício você ainda não contou Até porque amar eu sou sagaz Não tem o que você tem, mas faça aquilo que você não faz Vou! 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 Mais em três, dois, um, cima! A Alemice não leva pra esse lado Até porque você sabe que eu tô sorrindo Ela tá fazendo o que eu não faço É mentira, mete o louco, fala fino Louco, louco, soca fino Na verdade aqui eu sem suporte Ano passado o Alemice só tava pouco Hoje em Aldertinha esse ano só tá forte Vou! 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 Mais em três, dois, um, cima! Só que você tá metendo o louco nesse proceder Até porque você sabe que a ideia não consome Falou que tava socando forte em outras miras Cheguei nela mais forte com a minha barra de tobleiro Essa é a equipe É que você tá metendo o louco Que você tá metendo o louco E você tá metendo o louco? Você vai gostar de uma Em três, dois, um, cima! Nada! Eu não vou entrar nessa intriga Porque eu conheço todas as suas amigas Agora você percebeu Falou que fazia tudo aquilo Elas preferem eu Acho que não Essa é a situação Elas não preferem você não Elas não preferem você não Elas gostam mesmo, é do Negão Ela gosta do negão e fala que era até um zuluzão Só que na verdade entra em contradição, era hétero, conheceu o Alemins, sapatão Com certeza nesse fato, esse é o artefato sapatão, eu posso mais de 44 44? Rua, vua, 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 vua Calma a boca, você é freguês, sabe por que não era assim perto de sua vez? Tirei o deles e você é freguês, vai voltar pra sua casa marcado o 36 Rua, terceiro, 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 terceiro Isso que é tudo, é papo picante, papo calinhão É uma coisa assim, vai Bora assistir no domingo com a família A voz do povo é a voz de Deus, vem começar Ai família, vocês pediram o terceiro, eu tenho que botar aí de casa, tá pedindo tão bem Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão pra cima, é só na areste Eu não pergasse, mas... Eu não pergasse, mas eu tenho que botar a mão Levanta a mão, levanta a mão, é só na areste Tirei! Ei! Vou, 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 vou! Fim da camisa com olho estampado na minha, o titânio, o pute de vil Mata se cara no vil! Quê? Mata se cara no vil! Vemos a camisa com o olho tampando na neve O titano e o puto de mim é essa mina Vale a sua cara no trio! Vale a sua cara no trio! Vem vem! Oh! 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 Viva papá! Aí! Vita é bem diferente da ponte pra tá Sabe que eu rimo até sem segredo Hoje você tá no filme do Miba Então você perde pra esse homem de preto Isso que eu digo até que eu jogo o clio Sabe que aqui no Dança Antigamente podia até o seu vendido Mas hoje eu abaixo, eu não sou segurança Só que na verdade você fica puto Até porque você tem falso aqui na batida Você é substituto Você não entende parceiro Que eu não fecho com cabuto Hoje eu fico de preto Te matei e tô de luto Tá suave, eu tô no plano É que eu já tô de luto Matei você um pouco mais cedo e tô comemorando Até porque eu já falo dos amores É diferente da ponte pra cá No seu cemitério nunca vai ter as flores Você comemora minha morte Tudo bem aqui nessa batida Enquanto eu não tô aqui por sorte Eu tô comemorando a vida Só que você não entende, mano Que agora você vai entender Comemora agora a minha morte Tem mais sete vidas pra eu te bater Você bateu com o louco, você é gata Você não é gatinha Você mete louco de cachorra Só que você tá ligado Que cachorro mata a minha Você sabe que agora eu te entorço Toma o latido desse gano em corso Tudo aquilo que você é só rugi Na verdade, mano, você não entende Que a Levi's que é a quem faz de frio Sabe por quê? Você é cachorro Mas nessa eu tô de boa Colocaram na jaula vai perder pra essa leoa Eu já nasci nessa selva Todo dia eu mato cinco leão Antigamente podia matar Só que a história é boa Não adianta se você é gatinha de carroça Você nunca vai ser uma leoa Só que você não entende Que na batida é um disco Eu sou a cabelinha que você falou Hoje eu tô matando esse pitbull Só que você não entende Que na batida é cabaço Matou o leão e deixou pra leoa Deixa que esse trabalho é o que faço Aê, família Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imagens do Lutão Diferentemente, mentemente Barulho para quem gostou das imagens do Lutão Barulho para quem gostou das imagens do Lutão